Foi a festa ontem, é, o pessoal do comercial faz muita pipoca, Diego, é? Aqui no SBT Rio ninguém faz nada. Irmão do Paquito tá sorrindo ali, irmão do Paquito. O irmão do Paquito tá sorrindo ali, é a cara do Paquito, é verdade. O SBT Rio realizou ontem na churrascaria Fogo de Chão em Botafogo, o mais tradicional evento da mídia carioca. E dessa vez a confraternização contou com a presença ilustre dele, que tava aqui comigo ontem, o apresentador Ratinho. E eu também estive lá, rodou. O almoço faz parte da comemoração do Dia do Mídia e reuniu dezenas de profissionais de diversas agências do Rio. Acho que é um momento importante, relaxado, em que a gente fica mais próximo, mais humano. E, enfim, pra ter mais um ano de bons negócios, de boas parcerias. Esse é o objetivo principal desse evento. O evento anual organizado pelo SBT Rio se tornou um marco no mercado carioca. E, neste ano, quem se juntou ao time de estrelas do jornalismo do SBT Rio foi o Ratinho. Com toda irreverência, o apresentador veio de São Paulo e comandou a festa com a apresentadora do SBT Rio, Isabelle Benito, Liane Borges, que comanda o SBT Rio Manhã, e do SBT Esporte Rio, José Carlos Araújo. Juntos, eles animaram a festa com um game. Agora começou a separar o talento, quem tem talento aí? E vem aí um dos maiores imitadores do Brasil, Davi! O convidado fez uma imitação do Silvio Santos e levou a nota máxima dos jurados. Além da diversão, todos ainda foram recebidos com um delicioso churrasco para marcar a data. Essa atitude do SBT de manter o mercado sempre ativo com esse evento é sempre muito bem-vindo para o mercado. É um momento de confraternização, é um momento que o mercado e o SBT juntos comemoram, independente do momento que se esteja vivendo, em momento econômico. É um momento da gente rir, é um momento da gente brincar, é um momento de estar junto. É o clima do SBT, é o clima do Rio. E a gente só tem a agradecer essa parceria e que venham muitos anos pela frente. São pessoas que trabalham com a gente durante todo o ano e nós temos que agradecer, não é mesmo? Da mesma maneira, é uma via de mão dupla, né? Para eles e para nós. O SBT faz todo o ano, trazendo os companheirinhos da gente, que é aqueles que aplicam na publicidade, que cuidam da publicidade, aqueles que organizam como se gasta bem ou mal o dinheiro, mas quando você coloca o dinheiro na mão de um mídia, o dinheiro é bem gasto, isso vale muito a pena. Então, é uma data importante para nós.